E aí galerinha do mal tudo beleza com vocês tio foi isso aqui na área e a minha câmera bugou eu sabia que não ia dar certo aqui velho tanto que a gente atrasou tentando arrumar essa câmera eu fiquei com a cara mais de pastelzão lá vendo ai caramba lá travado cara para vocês verem como tá bugado bicho tá tenso mano o rolêzinho aqui viu ó vou falar para vocês tá tá difícil e tá ok tá deixa eu tirar os caras tirando sal da minha cara feia lá mano cara ela ó e tá tipo ela tá travada ó eu desativo a câmera ela tá no mesmo frame é não vai ter cara a gente foi essas live pelo jeito vamos vamos tocar vai vamos tá com a coisa ali mano eu dei sorte que a little não viu isso aí velho porque se ela visse ela ia tirar muito salva tá tensa aí tio é jp tá difícil velho mas beleza vamos vamos falar nosso char vai eu não quero me estressar com isso não que já me estressei o dia inteiro hoje hoje foi tenso a beleza bom antes da gente começar o paque o nosso brawler o minho vamos pegar aqui ó tá com paralisia né não e eu ver o que que vem de bom aqui na caixinha da elite ó box que é o metamorfic da hora legal ó muito bom e isso aqui é uns treco de instância eu acho alguém é isso aí também a minha inventário tá cheio para variar né e acabou o inventário eu vou conseguir essa roupa aqui tá vindo do body up cara é level 30 você pega ela mano foi tudo meu gol de aqui para aumentar inventário vamos lá ó você tem uma ideia eu tô notando que até o tera tá meio pesado é o pc ele tá realmente zoado velho de verdade mano até altera até ele ele não tá rodando como deveria sabe vai ser osso velho ele tá com muito tempo faz muito a última vez que eu formatei se eu não me engano foi em setembro do ano passado setembro outubro velho tá vamo lá falar com o chefe essa roupa de power ranger aqui é gg mano ela fica mais da hora com o cabelo com o cabelo não com o capacete e agora com o negócio dá para deixar cabeção velho né deixa eu ver só que qual code a quest a 30 secrets ok vamo pegar essa aqui então que é melhor aí tá eu vou para onde vou falar com o elion tá e aí ele beleza se curou lá daquela doença ruim lá que está atacando nós ao pai ação você é mó vacilão velho tá com doença tá doente corre do maluco tá doente tá agora eu tenho que ir pra tulufan caramba vamo pra tulufan já bom beleza a gente tem o tem o atlas né velho pra que pra que eu vou andar né vamos gastar o elite né cadê aqui chebica vamo pra tulufan ok bora lá e aí vocês estão upando direitinho aí os personagens como é que tá o up de vocês fala aí pra nós o rio você vai upar com a gente cara o rio tinha um cartão mineral de leia é ele tava tava upando é um slayer né um chefe turista de tulufan mano aí ó isso vamo ver qual que é a treta aqui do local tu vai querer fazer um negócio lá da montaria entendeu cara daí eu vou fazer mais ou menos mano é que aquilo lá eu já ensinei tanto aqui mano capaz de eu deixar quieto esse negócio aí da montaria mas se a galera quiser a gente faz ah olha que safado pôr 5 level na frente da gente ó tá vendo como eu falo pra nunca seguir tulufan você já tava perdido já tá vindo pro lugar mal errado eu tô vendo tipo ali mal volta né vamo lá vamo canceled vamo beleza vamo 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 Pra que usar zebra se eu posso usar um cavalinho do mal aqui né, um lobo voador do mal, raio negro voe ao infinito e além, cadê a baleia, a baleia não tá aqui hoje, vacilo, vai ficar mistério velho, se dava pra subir em cima dela ou não, tinha a maior treta que a galera fazia, a sky whale estranho eu não ter visto ela, ela é um dos pontos turísticos mais loucos do terra, vamo lá ela fica mais pra perto de Chibica né É Chibica? Não é aqui não? Achei que era tudo, é por aqui, não sei direito É mas capaz de ser então Chibica, já que a gente não tá vendo ela aqui, esse sol eu acho muito lindo velho Eu tô indo pra virar errado É, não me segue mano, até que eu não fui tão errado É Vamo lá, ok, pegamos aqui, matar os malucos Por aqui tem uma parte de coisinha de Gatling também interessante É né? Hum Tá, eu só quero ver qual que é os malucos que eu tenho que matar aqui Matei um Gastei 90k pra upar um brush mais uns E2 pros acessórios e não consegui Caramba Hero, sério velho, que zoado bicho Eles diminuirão bastante a quantidade de gold pra upar o Guardian O Guardian e o Twist né Tá, fazendo o cálculo aqui, deu uns 320k de diferença, eu podia ter economizado no meu char Caramba, caramba, não não, eu tô triste porque eu peguei um pouco antes do update Não sabia que ia ter isso aí Caramba velho, tá lagado mano Ooooooo E eu pei dois char cara, lá pro Twist mano Passei o Guardian e o Twist de uma vez só mano, dá assim maior dinheiro velho Ô raiva viu E aí Caibi Tudo bem mano, seja muito bem vindo aí cara Deve ter É que eu só tô caçando aqui os bichos pra deles Deixa eu ver, falta Desert Fire Destroyer Aqui ó, tem um bom nomeado aqui E essa coisa aqui né Não, mas a coisa aqui já conta coisa aqui Já conta né Desert Fire Invader, ok Eu quero que tire diamante pra pôr mais 9 menos 2 diamante, tá bom Né não mano Tá, deixa eu só ver aqui que a gente completou uma vanguardia Opa Tá, eu botei uma pá de bichos aqui Né Eu tomo uma berga perdida aqui, vamo lá Pô de Deus Tá quase de cara Eles tão tudo aqui dentro velho Eles tão tudo aqui dentro velho Por aqui tá rapaz Ô diagem Nossa, eu vou matar como vai contar pro C Aí ainda ganhei 2 Shardslots Cara, tá rolando um... um code aí Que vergonha, o Priest tá matando mais que eu velho Tá Mas isso está prestes a mudar DPS Né, tá igual o G O G que é loucão com o Mystic velho Ah é, o Mystic batinho mais que... Não, é doente mano, você tá lá de boa porque ele pega e lura uns 300 mob velho E é ban ainda, não é mob normal, é ban velho E aí... Cê tá lá se matando pra matar um ban Porque ele vem correndo Ô mano, ajuda aqui Cê vai ver que tem 3 ban correndo atrás dele velho E os ban da Ilha ainda mano Daqueles... Cumos que a gente tava matando ele No cum... Sim Mano, o G é muito zoeiro velho Ele agrou muito Nossa, eu lembro uma vez que tava lá mano me matando com um Fibrinsky velho Pô quando eu olho... Ô G, ajuda aqui mano Eu tô perdendo HP Quando eu olho ele tá lurando lá 3 Fibrinsky velho E trazendo pra mim Eu falei mano, cê é louco bicho É? O G é louco velho Doidão mano Mystic da... Tá muito dano do caralho nisso Né? Sim Quero ser um healer igual ao G Ao Asicum Ah velho É muito doido mano Tá, que level vai ser a próxima DG? Cê sabe? Eu acho que agora a gente tá na Saravash A gente fez a Saravash Isso, Saravash Eu tenho a Cultist A Cultist Né? A próxima Eu só não lembro o level dela Vai morrer Você jogou por uma hora Como assim? Acabei de entrar no jogo Tá doido? Tá uma hora, confira na live É tipo... Parado lá Vamos ver... Aqui E aí, malucão Beleza? Oh, eu não liguei o nome dos NPC Deixa eu ligar aqui, velho Eu tenho que falar o nome dos NPC, mano Não na minha live Eu tenho que conversar com eles Card... Cardelen Cardelen Obrigado aí, cara Pela... Pela missão, mano É nóis, hein? Pela Federação Valquão aí, velho Vamos lá Melhor que o tio Pois igual é impossível Né não, Caip? Ah, mas com a minha browzinha lá Até que eu jogo bem, cara É com esse aqui que eu tô nubando pra caramba Faz tempo que eu não upo brow Então... Cozaste E aí, cara? Tudo bem, mano? Muito obrigado aí pelo... Pelo follow, man Thank you, velho Ah, eu dando joinha pra câmera E a câmera não tá funcionando, velho Olha o costume, como é que é, ó Gente, sorry aí por não tá funcionando a webcam hoje Mas meu PC tá doido, velho Sério, tô... Perdendo a cabeça aqui com ele Mas vou tentar arrumar tudo pra... Pra live de amanhã não ficar zoado Não, eu... Não, cê tinha que ver, mano Eu dando joinha pra câmera, velho Fica mais desligada, bicho Posta Normal Vamos lá Caramba, mano Que caminhada, velho Deve ter que caminhar, mano Vai tirar pra cima Aí a zebra fala Caminhada o quê, mano? Eu que tô andando aqui Você tá de boa, rapadinho? De boa aí Né? Mirak Mirak Então você que vai passar a próxima missão, Mirak Obrigado É nóis, hein? A gente paga um café depois, maluco Vamos lá Qual que é a treta? Temos que achar o Sion Sion tá lá na PQP Beleza, vamo catá-la Sim É uns que fica andando Passeando pelo mapa? Eu acho que eu já vi eles já Oh, eles são mó chato, velho Que você bate neles e eles começam a chamar um monte de bicho Vamo ver Vamo ver se tem outro canal, aí a gente muda Ó que louco a arma de lança aqui, hein? Passei essa skin Ah, bonito, hein? Mano, e eu não tô com a arma, se bem que eu tô com essa skin branca, né? Mas o meu calendário do Terra bugou, mano, eu loguei ontem de boa, eu loguei hoje num coisão Quando vai ser a próxima RK, tio? Felp? Eu não sei, velho De verdade, mano, não tem ideia, mano Porque a gente tem que juntar a gente Cara, eu fui pro canal 6 Eu não falhei o canal, desculpa Chegando Aí, matei já aqui Mas não vai contar pra você, né? Ah, acho que contou, contou Contou? Acho que deu tempo Ah, beleza, então Dá essa volta toda pra chegar nos caras ali A gente volta lá e depois vai lá pra cima É, mó besta esse aqui, velho Aqueles aqui, ó Achou ele? Aham Vamos lá catar eles Cadê? Ai, meu Deus, eu já agrei Não, se agrava só eles, beleza O problema é a rinca que eles trazem junto Nossa, eu lembro que uma vez eu agrei, bicho Veio muito carinha, mano Nossa, eles prestam nenhum Eu chamo o bonde Opei, errou Aí Olha lá, mano Ainda tem bicho vindo, velho Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo É fora Seus vacilão Tá, beleza Vamos continuar a missão Não podemos Distrair, hein A federação está contando conosco Aí eu olho uma pedra Vai lá pegar, tá aí É Opa, pera aí Tem que fazer o gating aqui, mano Rapidão Mas eu vou ver aí, ô Felp Assim que eu juntar um timinho legal aí E também a minha armadura melhorar, mano Meu set tá uma bosta, velho E tipo, ó O primeiro boss da RK Tá sussa, mano Tá de boa Jogar com ele Eu nem morro mais nele, cara O segundo eu ainda tô dando umas mortes Mas tá ok ainda Dá pra enfrentar, mas O terceiro Eu tô tendo problema naquele ataque dele Do Shield Não, não Não é nem o do Shield É aquele que ele não bate com o pé, sabe Aquele ataque é muito forte, cara O Shield eu tô escapando dando o Bull Rush, cara Eu dou o Bull Rush na cara dele lá e consigo diminuir o O coisa, mano Aquele ataque do S Caramba, maluco Fiz as 16 quests, cara Que nice Eu acho que você vai ficar Eu ainda não Não Eu tenho que ir fazer lá mais uma vez, né Ó, peguei uma safira, bicho Ai, rola Mais 4, você faz um esmeralda Né? Vamo lá Achei que tem que deserar um pouquinho os meus de 100 Né? A receita da esmeralda tá 50k, né? Não, o chão tá escasso Só? Hum Ah, tá barato então A do diamante que eu acho que é 100k A do diamante é 100k A do diamante é 100k Hum Ela é pra judiar, velho Sério Mano Mano, eu me arrependi de botar essa voz nele, cara Ficou muito grossona, mano Essa aqui é a voz de amã, cara O trem do diamante ficou da hora, mano Eu fiz isso no meu popoli também Nossa, a popoli com voz de amã vai ficar louca, hein Sério que falhou, mano? Ô, que minerador é você, velho? Poxa Que tamanho dos braços não consegue minerar Né? Não consegue minerar um... Um cascalha, velho? Ele fica com a mão na cabeça que é tipo ele É, ele fica tipo... Caramba, é o maior da hora esses emotes, velho Mano, mas pra mim O pessoal sempre fica, né Ah! Elin, melhor char de tela, não sei que, não sei que lá e tal e vai Mano, mas pra mim, velho Na questão de emotes, o melhor emote é da... É da Amani, velho Mano, ele é muito legal Porque elas são gigantona, grandona Mas elas tentam ser legais tipo kawaii E fica mó fofinha, velho É muito engraçado, mano, as Amani, velho Os emotes delas é massa, mano É tipo a Diana do... É tipo a Diana, velho É aquele treco gigante, mas quer ser fofinho Olha lá, ó Errou de novo Ele fica mó desesperado, mano, que é Muito louco, velho Engraçado, tipo, tantos anos de tela, né Primeira vez upando o char machinho Aí a gente fica mó brisando com as... Com as coisas do jogo Elin Ever Sim, cara A arma dele tá gigantona, mano Elin Ever Qual série vocês jogam? Ô, Cole O meu server principal É o Celestial Hills Mas hoje Essa live aqui do... Do Brother Mail Eu tô fazendo no... No Tempest Rich, mano O famoso TR Eu não tinha nenhum char no TR Acordar Tem que desfazer Cadê ele? Não tem, não Então vocês querem me bater, vacilão? Não, beleza Vai tomar porrada também Eu acho que não precisa sair da PT, não Não? Que não Ah, se eu zerro ela Você quer bater também? Toma também, ó, trouxa Acha que é quem? Pra vir bater em mim, ô, palhaço Eu jogo no Facebook Volt Glorys Não Glorys Eu jogo no FEI Ah, legal, cara Eu acho que eu não tenho char no FEI, mano Eu... Eu fiz um no... No Ascension Eu tenho um no MT E aí toda a cambada morre lá no CH E agora eu tenho esse aqui no... O que que foi? Eu fui usar o teleporte Voltei aqui com uma ventina em três minutos Tá correndo, vacilão? Covarde! Me enfrente cara a cara! Cadê sua honra? Já morreu? Foi isso que correu, né? Palhaço Vocês também Pode pular aqui, ó Não aguenta dez minutos pra porrar comigo Muito, é bom Trouxa A energia cai bonita Tio Foice e AX Gamer Beleza, cara Seja muito bem-vindo aí, meu Chacão E aí, cara Tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo, meu Cara, mó triste, mano Mó galera aparecendo na live hoje E eu sem webcam, mano Mó triste Aí o pessoal não vê as expressões bugadas do Tio Foice Mas eu vou tentar arrumar isso aí até amanhã, cara Espero que conserte Olha o João Opa E aí Já viu novas skins? As skins de armas? Verdade, tinha que até mostrar aqui, né mano? Esqueci de mostrar Vou ver lá, cara Tô com uma aqui, né? Né? Aliás, eu até que tô usando uma Porque essa aqui é da novas Com essa madeia, boa Ah, é? Uhum Foi aquela que veio no... Pra lançar uma boa Tô, achei legal, pô Quero ver a The Warrior A The Warrior deve tá bonita Saiu pra Reaper também? Hum, não sei Mas eu vi ali que tem pra Ninja Aí você tá feliz, né? Ah Não vou comprar Porque deve tá o olho da pedra Ah, agora nem dá, mano E aí, grandão? Beleza? Ó, ajudei vocês, hein? Eu quero um bônus lá Nas férias, hein, cara Bonificação, mano Ou então você pode abonar Aquelas faltas que eu tive lá Por causa da festa que eu dei Com o paizinho lá, mano Grande paizinho Ficou proibido de voltar Pra pôr a L, não, velho? Eu vi, paizinho Também o cara só dá Só dá a KO nas festas, bicho Paizinho é tenso, mano Pior que ele apronta lá em pôr a L E depois quer ficar Querendo alguma coisa com a Zolin, cara Eu falei pra ele, mano Não vai rolar, velho Chacau Rankin, eu sou o Ash Primeira vez assistindo a live Oh, Chacau, da hora É o Ash, velho Aí sim, gente Pra quem não sabe O Ash é o riller mais top da balada que eu já vi no Terra, velho Sério, mano Porque ele aguenta Healer os peso morto, velho Sou eu Mano, sério, mano Outro dia Teve um carinha até Que falou que assistiu a live da RK9 E até comentou Mano, palmas pro healer, cara Porque ele segurou vocês muito, mano Então, esse healer é o Ash, velho O Ash aguentou nós, mano Porque olha E ele fazia os esquemas, mano De puxar a gente Na hora das skills lá Mó da hora, mano Pena que a gente não conseguiu Vencer a RK, velho Mas Uma hora dá certo, né, Ash? Foi eu Ah, foi o Kaib Da hora Pô, João Sem spoiler, cara Pô, mano Não estraga a brincadeira aí Pra quem não assistiu ainda, velho Deixa pra zoar o paizinho no final, mano Vamos lá Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender aqui Vou te invitar de novo Beleza, invita aí É... Deveria saber isso, tá? Ah, tá, você falou pro Hiro, sim Mas é que tem gente que ainda não jogou, velho Então evita dar spoiler Principalmente dessa parte do paizinho aí, mano Eu tenho quest do nível 10 Caramba, Hiro Você é um show demais, bicho Beleza Beleza, eu só quero ver uma coisa aqui, cara Ah, peguei a arma de ninja É... Deixa eu ver aqui Nenhum Nossa, a diferença, bicho É, mas essa é a... Uma batalha Não, não Não, não É a armadura mesmo Depois eu tenho que ver as armaduras dos tokens, cara Eu devo estar com os tokens da hora ali Jogar esses cristal redondos fora também, logo, logo Eu peguei a do 34 Ah, legal Ah, legal É... Fica aparecendo com esses gogoboy rapper Bota aqueles ocrão, mano Fica GG, velho Eu quero botar aquela... É Dragonflight, né? Dragonflight? Qual que é a Dragonflight? É... Ah, eu não tinha visto essa roupa aqui pro Tera No Tera Da hora O Tera é novo, não vi Essa é aquela Ice alguma coisa, né? Engraçado, eu acho mais bonita a versão sem o brilho Do que a versão brilhosa, cara Sei lá, ela fica mais imponente, mano Muito louca A arma assim, vamos lá Só tô revendo aqui Mano, olha a de dragão como é que fica, velho Sério, é louco, bicho Essa aqui é a da SWAT, né? A da SWAT fica louca, mano Ó Parece aqueles personagens daqueles jogos... De guerra, velho Olha aquela vermelha, velho Essa aqui, né? Que você quer? Essa aqui é a do Homem de Ferro, mó louca, mano Essa é aquela que voa É aquela de... Que você passou, que tava perto da SWAT Ah, tá Deixa eu ver aqui Ah, essa aqui de... The King of Fighters? Da hora Parece horrível, mano Nossa, fica puro rio, velho Com esse braço, um gigante, mano Ficou da hora, velho Ficou da hora, velho Nice, nice Tá, deixa eu só ver aqui Eu quero só fazer o teste aqui do Homem de Ferro Teste do Homem de Ferro Olha lá, ó Ó, ó, ó Fica muito doido, velho Aí você pega a skin de arma também, ó Chegou nova Ué, não tá aqui? Que dó Não tá ali, velho Não Tá só a Glow, ó E as plasma É, não tá Nem a Rogue tem aqui Nossa, tem que atualizar isso aqui, mano Vai ficar muito louco isso aqui, velho Chegou em São Lucas, né? Né? Mas, beleza Vamos nos concentrar aqui Que tem que fazer missão Não pode ficar trovando roupinha, não Vamos pra Tulufa Então, vamos pra Tulufa Vamos voltar lá Chefe mandou Tem que fazer Usa o teleporte agora? Não, não Tô usando aqui Essa Fight Suite aqui é demais pra mim Cara, eu acho ela muito zoada Ah, não A Flight Suite você falou Eu achei que você tava falando da... Daquela que o Bruno Play tá querendo Eu acho ela zoada pro senhor feminino, mano Porque ela tem tipo aquela manga longa E aquilo fica bugado dentro do personagem, sabe? Ficou mó estranho, cara Sim, ficou mó estranho, cara Principalmente na Elin, velho Que a Elin fica com os bracinhos perto do corpo assim Aí fica muito estranho, velho Com aquele treco afundado dentro do corpo dela Fui na Halley hoje e ganhei 20k Mano, eu tenho que fazer isso aí qualquer hora, velho Deve ser legal, mano É uma caça de ban, né? De... de guilda Só agora que eu percebi uma coisa muito feia, ó Tio Foice Foice, acorda pra vida, Tio Foice Você tá com 10 skills pra upar aqui E não upa as skills Aí depois fica apanhando e não sabe o que que foi Porra no nome do cara de novo Não, direto, velho É fogo, mano Vai ver skill pra burro, velho É uma good cash Você tem que matar um bando Ah, fácil Nossa, e dá tudo isso de dinheiro? Né Tendo bastante Pronto, peito todo skill Antigamente que dava as armas né Ambush Ah, da hora Tá, deixa eu ver aqui Eu só tenho que arrumar uma skill aqui A posição dela Tá, tem que trocar com a counter punch Aqui Aí, ó Agora sim Parmei 20 canelas e já gastei tudo Haha Ô mano, mas o dinheiro aqui no Tera vai que vai bonito, velho Isso aí é louco, mano Eles diminuíam o gold no set mid também Né? Ainda bem, né? Próximo Tá, beleza Completamos aqui Vamos pra onde? Não sei não Só tô te seguindo É, não me segue não, mano Vamos descer aqui Seguir te foi, isso nunca é certo, velho Aham Deixa eu só ver aqui se já tem nível pra... Ah, cultista já tá ativa Vamos nela, vamos nela Tá em PT já, né? Beleza, vamos lá pra cultista Vou habilitar lead aqui Request Espero que pegue rápido Tá aqui 8k de gold fora Falhando Putz, cara, sério, mano Que dó, velho Vai encantar Storm assim, né? E se eu conseguir deixar Storm mais zero, mano Eu já vou estar muito feliz, velho Eu também, velho Provavelmente eu vou acabar tentando encantar aquela desgraça É, né? Hehehehe Isso vai dar não Não vai dar não Opa, acho, eu acho, eu acho Cara, cultista me filho, eu gosto muito, velho, dessa DG, mano Ela foi uma das primeiras DG assim que eu fiz no Terra, velho Eu falei, caramba, mano, que DG doida, velho Ela é muito legal, mano, é cheia de boss, mano Eu gosto dessa da... Sky Garden, né? Sky Garden é linda, cara Tá falhando em twist Tá falhando em twist? Que dó, velho Meu twist eu tive poucas falhas, cara Eu lembro uma vez que eu é... Na época que era o sistema de encanto antigo ainda Que eu consegui... Oh, cacete Opa Felipe aí Deixa eu levar no pet aqui Eu lembro quando a galera não sabe essa DG aqui Eles, às vezes, passam reto esses negócios E aí tem que depois botar alguém que tá lá na PQP e não consegue vir E não consegue avançar lá, mano Essas portinhas tem que sempre abrir Sim Net tá ruim? Sério, X-Game? Que dó, cara Nossa, quanta vida aqui É, eu tô vendo ali, mano Acho que agora eu vou pegar meu avatarzinho Ainda falta um monte, ainda falta nove É, não vai ser agora que eu vou pegar, não Não vai dar, não Não vai dar, não Seis e dezenove, vixi Vai demorar Essa merda falha no Dejoubuto Tenso, velho Tem bicho aqui? Nossa, vira uma zona essa parte dos imps, velho Nossa, vira uma zona essa parte dos imps, velho Vamos lá, ok, aí Tá, eu upei de novo já, mano Você é louco, bicho Sem XP é pra rico Caramba, você foi sem XP, velho Você é corajoso, hein, mano É Apesar que no Storm não faz tanta diferença É que você vai jogar um monte pra pegar quase nada de XP, né Quer morrer não, hein, vi Chatão É É Não é, mano Morre Capeta Prego Vamo lá Ah, velho Sei lá, mano Eu não arrisco sem XP não, velho Do jeito Do jeito que eu já não consigo farmar direito no Terra, mano Arriscar assim É tenso, mano Tô dizendo Tu isso pro Frost Cê é louco, mano Ah, tá Tá Agora vai, hein Agora vai, hein Pula aqui, doidão Pula aqui, doidão Não recuarei Já foi, já é nosso Né Esse boss tem hora que dá um trabalhinho, velho E agora foi mod boa, mano Nice Só veio os caras e o pano, velho Tá da hora, bicho Só tem que botar um set um pouquinho, já que cê tá tomando muito dano, velho Tô, eu percebi também, mano Tomou um vídeo só de cara e a primeira vez tá destruído Né Eu tenho que ver os tokens ali, eu não atualizei os tokens ainda Mas eu acho que eu já devo ter coisa pro set mais forte Eu acho que a minha luva mesmo, eu acho que ela tá mó antiga, velho É um cara do playing quest Nossa, quanta gente, velho Nossa, quanta gente, velho Agora não é completo, hein Agora que lindo, coisa Vou procurar o porro Tato brilho na tela, velho Que eu fico até meio perdido, bicho Ai Tá até batendo no ar, mano Caramba, ainda tem, bicho É porque... Ah, é... 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 é wave, né Ah, sérião, vadio Cê cortou meu barato, mano Não Toma também Palhaço Vai cortar a skill da mãe, babaca Nossa Como vamos nos dar uma? Acho que o bucho vai acabar 18 de 19 É assim lascar, mano Porque não foi mais um, véi Maldade, bicho Eu peguei, né Saco Saco Nos mob, ele se apressa Enxaropeta, véi Passei você Achei engraçado Lá na Calibã E você competindo Eu de Brawl e você de Ninja E eu tentando apertar, véi Nindinho Ae, galera Cheguei para a festa Errou Cadê os narguilhas Roupei de novo, véi, nossa Eu estou quase pano, tá, né Tá, tá muito esse véi Agora veio, né A peça que faltava Essa peça que você queria Essa peça que você queria Tá bom Não quero mais também, não Vou fazer uma Avatar no Sardos também, não Ah Se lascar, véi Me deixou faltando uma pecinha, mano Não, eu lembro antes Quando as Avatar Era um pouco mais zoada Para você conseguir É... Mano, a vez você ficava lá Matando um monte de bicho Na área de vir Avatar, véi Dava uma raiva, bicho Sim Mano, olha a XP que tá vindo, véi Vai trabalhar agora Eu queria também pegar um dragão, véi Né, o... O Carlos conseguiu pegar o dragão, mano Depois de muito o sacrifício lá Ele pegou, mano Eu tava juntando os dragões aqui do calendário, né É, e eles pararam de dar no calendário E eles pararam de vacilando, véi Tô mal mancado, não Fazer um ano, já que eu tô juntando por lá Né, eu também tava juntando meio que por aí, véi Eita, agora que é a... a mulher gigante? É... A giganta! Que mulher enorme? Eita, meu filho tá batendo não, véi Que doido Mas não tem dois também que você tá batendo Né? Tá louco, já chamaram ela, véi Vacila, eu queria mostrar a mulher gigante, véi Af... Ah, mano, sério é que você me stunou? Não vai apanhar também não Pula aqui, pula aqui que você tá lascado Grito do Brawler Pode arrastar ela Pode arrastar ela Ó, pula o câncer pra ele Puxar a educação Nossa, eu tô batendo e empurrando ela pra trás, véi A senhora vem pra trás Ela não tá aguentando, mano A minha sanguinolência Pou, pou, pou Eu preciso de healing Eu preciso de healing Eu preciso de healing Vem cá, ô Vem cá, ô Nossa, velho, deu trabalho, bichinho Agora vai morrer minha dúzia Agora vai, mano É o Argon lá, né? Não, é o... A Hydra Ai, a Hydra, velho Da hora, bicho Mano, ela bate, velho É gostoso de enfrentar, mano Qual que é o nome dela? Eu sempre falo Hydra, mas eu sei que ela tem um outro nome É Terkazia, né? Terkazia? Acho que é isso Vai spamar muito Terkazia Ah, volta aqui, vacilona Vem na mão, palhaço Querendo o Kaiachim O Kaiachim Volta aqui, ô Tá fugindo Tá fugindo, né, vacilona Cuidado, defenda Ia, consegui, velho Ai, não consegui, velho Ai, uma HP Nila Eita, pela quase, velho Não, vai soltar o debuff Se defende, fica defendendo Vai soltar o Raio Volta aqui, ô, vacilona É em mim que você tem que bater, ô, palhaço Sou tanque nessa bulldev aqui, ô Defendido Sai, cão Capeta Vai, droga Eu fui chamar pra xinxa Agora eu não tô aguentando Cuidado, defende Nossa, pegou, mano Que droga, bicho Ai, droga Sim Que vergonha, velho Pula aqui, palhaço Agora você vai morrer Pode defender Morreu, vai Tonta Aqui é batata doce com ovo, mano Batata doce e frango Vai lá, robôzinho Me cura Mas só pra garantir, mano Agora que o bagulho vai ficar louco E o game só vem, né Que eu demoro meia hora E dou sorte no game Vou ostentar minha zebrinha chavosa aqui Todo mundo com as montaria modinha Tem que usar as montaria raiz, mano É zebra que não voa Não faz porra nenhuma Os cara tá tipo Pistolão, né, velho Esse boss eu gosto muito dele Eu tô meio lagado, mano Criticar alguma coisa Volta aqui, palhaço O agro é em mim, ô, doidão Nossa, eu nunca tinha reparado Que eles vêm do alto, velho Que da hora, bicho Eita, piola Socorro Corre, corre Ai, droga Morri Não, já ressuscitei Vou perder cristal Não deu, não Não deu Ah, sério, mano Ainda bem que eu consegui Mudar, velho Achou que ia bater e não bateu, né, burrão É, bicho É assim mesmo Trouxa Você me matou uma vez Não vai matar de novo, não Babaca Você quer roubar o dinheiro do lanche? Mano, não vou dar lanche não, mano Aqui é a luta por todas as pessoas que tem o lanche roubado Aí, eu também comi Tá, preola, velho Nossa, caiu Não quer bodybuild, mano Isso mesmo, cai Fica no chão aí Fica chill aí Toma, trouxa Ó, morreu com as minhas costas ainda O palhaço Deu uma acostada nele Oi? Deu uma acostada nele Deu uma acostada nele Isso é meio estranho, né, de falar Se morreu pras costas É É meio esquisito Não usarei mais essa frase Tá meio esquisito, né Beleza Tiii Opa, peraí que eu ia mandar errado aqui Bom, terminamos aqui Engraçado que Não sei se tá marcando a quest aqui ainda Não sei se tá certo isso Eu acho que é uma quest amarela Ah, pode ser Pode ser Pode ser Ou tem que usar um screw aí Não sei Né Tá, beleza A gente terminou a bodega ali Vamos descer ali pra pegar o negócio Aliás, como a gente upor Peraí Invita aí Tá, vamos voltar pra Velika Que já tem quest nova lá pra Velika Aí eu aproveito de uma limpada no inventário Aproveito e troco esse set também Também, também Que esse set aqui tá uma caca, velho Agora tem que ficar parrudo É, o meu set acho que tá level 20 e pouco ainda Ou é 30, sei lá Tá mal zoado Chega na Necromaston com esse set aí Nossa, já pensou? Isso entra lá Olha, já upei mão leve, ó Que nice Deixa eu ver aqui Mais Battle Solution Isso é bom Aí eu tenho a arminha das Power Fist Vamos lá Praticamente o Brawler já pega todas as skills Que ele vai usar agora, né Tipo Vai adicionar um ou outro skill depois Mas a maioria que presta mesmo já veio Só o Infuriate ainda que tá Tá, beleza Chegamos aqui no negócio Vamos lá Vamos falar com o Velika Espero que ele não tenha escutado isso É Senhor Comandante Ah, mas tamo indo rápido, velho Ó, já tamo Tipo 39 mesmo Eu acho que a gente pega level 50 hoje, mano Sim Sim Se for o Dejinho é pra ele Né? Tá, vamos lá Vou falar com o Velika primeiro Porque daí ele Já fica de boa Já passa a missão pra gente Se for vai dar um aumento Não vale a refeição também E aí, Senhor Comandante Tudo bem? Deixa eu ver qual que é a quest aqui, Senhor Comandante É a Joia do Deserto Beleza Vamos falar com a gente Então com o Comandante Joia do Deserto Opa Beleza Aí Tá, agora onde a gente vai falar? Temos que falar com Teve que encontrar a Sibel Onde tá a Sibel? A Sibel tá lá no meio? Ah, beleza Vamos falar com ela Ela é gente Boa? Tá bom, Senhor Comandante É nóis Minha cavalo enjoado Queriam competir com a minha Zebra Ai, ai, viu? Sibel, mandaram falar com você O que você tem de bom pra mim hoje? Agora ele tem que falar com ela Caramba, velho Nós já vamos pra Alemanteia, bicho Não vamos nem passar em Castanica Lá na Hostogarate Caramba Que nice Tá vendo como que o Tera Perde todo o conteúdo Que ele fabricou pro jogo? Nossa, mano A gente fazia tanta coisa Se você for seguir Todas as main quests, bicho Tá, agora Antes de ir pra Alemanteia Vamos Arrumar aqui os As bugs Porque tá feio o negócio Hum, como que eu tô fazendo? Né? Nossa, meu brinco tá de leve Eu... Eu... Nossa, eu devo tá com os brinco Todos zoados também, cara Tá, beleza Aqui eu vou... Primeira coisa Vamos pegar aqui a nossa Arma parruda Confirmar Beleza Vamos encantar Aí Torcer pra ter os itens aí Pra encantar até o final Vamos lá Ho-ho 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 Peguei um itin que eu já tinha Que droga Ó Falhou, velho Mano, falhou Como assim, mano? Com cem... Peraí Se é cem por cento de chance Como é que falha, velho? Tá errado, mano Que tera bugado, bicho Olha lá, ó Cem por cento de chance Mano Que bosta, velho Nossa O Jiru mandou pra mim Need Guild Caramba Eu tô famosão aqui Pelo jeito, hein? Esse cara tá até Mandando invite pra guild, velho Mano, eu tô de cara com isso aqui, velho Cês tão vendo Cês tão testemunha na live Tava cem por cento E o negócio falhou, velho Esse tera é zoado, bicho Sério, é doido, mano Vou dar uma ditada em inventário Também tá tenso Eu nem falo Mano, tem que vender um monte de cristal Falhou com cem por cento Mano It's my life Velho Que ridículo, mano Bota, velho Isso aqui, velho Zoado, meu Tá, vamos Equipar postos Pegar um de agro É... Esse aqui De frente Aí tem também Cadê o Pound? Eu lembro que eles precisam de um Pound Eu tenho a minha avatar aqui, na verdade Deixa eu ver o que faz Tá faltando um aqui Vou pegar esse Enrage Monster Ok Completinho Bonitinho Agora a gente vai fazer o seguinte Eu vou equipar essa bota aqui Mas acho que eu vou pegar depois O set que vem nos tokens Esse aqui é um token de 38 É, né? Então Eu acho que eu tenho esses tokens aí Tá Deixa eu ver aqui Tem o brinco também Bem mais forte do que o que eu tô usando Mas o brinco tá uma vergonha Sim REST A NOME CENTRIFRIEND REQUEST Ó, é a char do Ash Todo char dele tem nome Nice, nice Nossa, ele fez um Berserk, cara Ô, mano Se você der uma ruchada aí Capaz de você acompanhar nós, velho Sim Marca de ir na RMMNM depois, tio Foice Pode, pode sim, cara Vamos tentar lá, mano É, eu tô super afim de fazer essas DG mais brutona aí Eu só peço que vocês tenham compreensão comigo Porque vocês sabem que tio Foice tem uns probleminha de nubice, né? Tá, vamos lá Eu dei um sorte aqui Porque tava meio difícil Rapaz, se batu Agora Hakuri Friend Request Vamos lá, Raku Pronto Tá aceitado Olha, mano Tô ficando famosão, velho Tá, vamos lá Agora eu preciso me concentrar aqui no negócio É... O que que eu tenho que fazer? Os tokens É o token Deixa eu ver esse aqui Eu tenho token de level 34 Caramba, velho Veio token de level 44, bicho Como assim, mano? 38, ó Tenho 6 tokens Vai dar pra comprar bastante coisa Olha esse atitude Papá Olha que vergonha, mano Esse negócio Tá com o ar de level 15 É, velho Tudo bosta, bicho Eu acho que eu vou comprar os anel Porque o anel tá mais precário Aí depois eu dou um jeito de pegar o brinco Então, tá vendo? Isso aqui Isso aqui não tinha antes no Terra, velho Isso aqui antes, mano Você ralava muito, velho Pra conseguir, mano Essas bexigas desse set Era um saco Sem contar os... Os negócios que você tinha que fazer Na coisa lá Cadê aqui? O set daqui É, passava na DG Ainda tinha que dar roll lá nos dadinhos Pra tentar conseguir pegar o set E os outros, às vezes, trollava, velho O cara era um priest Pegava set de gunner, mano Maldito Nunca vou esquecer de você Mais fácil do que a RK É mais difícil do que a Sky Cruiser Ah, cui nós mesmo Acho que é Caramba, velho A Sky Cruiser já foi o cão, bicho Mas, Belão Vamos sim, vamos sim Não vou arregar pra ela, não RK sou eu Ah, é você, mano Legal, legal É bom que o nome do meu char Não é difícil de digitar, né É isso aí, mano Como é que é? É verdade, ô Riro Você tá na live aí ainda, mano Vai com a gente lá pra Alemanteia Deixa eu ver se ele tá lá 39, tá em Velicão Tá em Velicão Então, já chama ele aí Já faz o trio parada dura, velho Prist Tank E DPS Fica GG, mano Beleza Fizemos aqui o Bang Tá, agora eu vou vender Todas essas coisas aqui Que eu não preciso Vou logar Beleza, Riro A gente tá indo lá pra Alemanteia, mano Podia ter um mercadorzinho ali perto, né Mas, não Vamos lá É meio separado Né Vamos vender esses cristal Que ela é a Alemanteia Alemanteia Bom, é um do lado Mano, a Alemanteia Ela é linda Mas é ridícula, velho Tudo longe Aquela bodega Parece São Paulo Bom, ela é em Hi-Watch Que eu não tinha pensado É, a Hi-Watch é de boa, mano Olha quanto lixo Metade de metade é só É só lixo É só lixo, velho E minha quente Aí Beleza Beleza Tá ok Sword Não, olha Quase que eu vendo o negócio Achei que eu tinha fechado a janelinha Vamos lá Opa, acho que eu já vou mudar os cristais Ah, já mudou Agora os pentacristal Já vou trocar tudo Então já posso vender Todos esses cristais Exágnos Pucca Será que alguém da Alemanteia? Oi? Pucca Pucca Acho que alguém da Alemanteia Acho que ela vai ser o João Não é? Eu só não tenho o Pawning Vou continuar com o Pawning Antigo O resto eu vou vender tudo Aqui Vamos lá Pronto Olha que lindo Isso aqui O inventário Limpinho Aê, delícia Beleza Vamos lá E aí, tio Precisamos de um DPS Bom, pera aí Que eu vou chamar um E aí, Flávio Hard Beleza, mano Seja muito bem-vindo aí A live, cara Meu Archer Vamos lá Bom Tá de boa Bora pra Alemanteia então Fazer um tour lá Vamos lá É nóis Só que eu vou de cavalinho Vou Só pra enrolar um pouco Curtir a paisagem Curtir a paisagem, né? É da hora Chegar lá de cavalinho Cidade mais bonita Né? Aqueles muros altos Ui Ó, mano Minha zebra Vai pra Aquele campeonato De pismo Lá, ó Ó Ela é campeã E solta a mesa Do oficial Ó, ó, ó Elfa Leve-me a Alemanteia Fui ordenado A passagem? Não tem dinheiro pra passagem não Vai com o passe da federação É isso aí que me falaram Sim, nós não Né? Que papo é esse, mano? Ó, os caras afogados Querendo cobrar passagem Pra não dar desses pegas Feosos Fedidos Não É nóis Tio Fus Nóis Não, mano Se quiser upar junto aí, meu Só Chamar aí, mano Tando no level próximo aí É nóis, cara A gente tá level 39 Já foi uma bagunça Com a Foi com a Elingander, né? Que a gente fez uma PTzinha Pra upar, né? E foi praticamente Desde o início Até o final Foi a mesma PT, velho Upando junto Foi mó da hora, mano Não, não foi ele Foi o Luciano Mas é tudo conhecido Sim Da guild lá Né? Engraçado que eu nem faço parte Da guild de vocês E tô lá no meio Da bagunça, né, velho Não, a guild lá Só a gente boa, velho Não, mas é legal, mano Tem até o carinha lá Que é aquarista também, velho Sim Mano, falando em aquarismo Eu tava lendo a matéria hoje, cara De um cara Que quase que a família dele morreu E ele junto Por causa de um aquário, mano E o esquema foi o seguinte É... Ele tava montando aquário marinho E tava com umas pedras lá, né E aí, tipo De quem comprou aquela... De quem ele comprou Acho que os corais antigos Que tava lá Morreram e soltou Uma substância venenosa Quando ele colocou no aquário E começou a fazer a ciclagem e tal Essa substância foi pro ar, sabe? Ela ficou pulverizada e foi pro ar E aí, mano Ferrou a família inteirinha, cara Mano, falei... Nossa, até o cachorro Decoa morreu Falei... Caramba, velho Que veneno, bicho Tá vendo, mano? Aquário não é brincadeira, velho Agora é o momento de cantar a musiquinha Tô indo pra Alemanteia Nesse lugar melhor... Não, peraí Ó, buguei, velho Não consigo cantar a música, mano Saco, peraí Vou tentar cantar de novo Vamos lá Tô indo pra Alemanteia Nesse terá lugar melhor não há Lá vou conhecer uma chefe elfa Achou melhor ir logo pra lá Nossa, eu sou péssimo cantando Mas é a minha musiquinha que eu fiz aí, putera Toda vez que eu chego Alemanteia Não, olha, velho Sério, mano Minha voz é terrível, cara Eu nunca canto em live, mano Porque eu sei que é uma bosta, velho É melhor não fazer mais nada Não faço mais isso, né? Não sei Já passei meus 15 minutos de vergonha As plantinhas As plantinhas The Voice, Two Voice Mas é porque eu também não tava lembrando a letra Se eu lembrasse a letra, mano Aí ficava um pouquinho melhor, velho Mas ainda vou fazer essa musiquinha aí, mano Só que não vai ser eu que vou cantar, lógico Fazer ela completa, velho O G tem voz boa Vou mandar ele cantar Oh, é Oh, doido Você quer se matar aí, Jiro? Pior que agora dá pra se matar aqui, né? Ou não? Eu acho que não, velho Não é Eu lembro que uma vez eu consegui pular aqui, velho Que doença, né, mano? A gente tudo quer Tudo meio suicida, né? No jogo, velho Mal errado, bicho Talvez com a montaria dele Acho que com a montaria voadora dá, hein? Vamos ver Ó, ó, ó Os cara tem missão pra fazer E para pra tentar se matar, velho É, dá pra descer Com a montaria Ah, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu te matou Pô, splash Não Que doença Caiu na água Caiu na água Não, foi um fim de propósito Pô, como é que vai daí agora? Não sei Agora você tem que usar o scroll Ou voa, né? Um bagulho Nem sabia Vamos lá Lobo negro do mal O raio da noite Boi KKKK Que que foi isso? Eu também não entendi não Mano, eu fico pensando E eu não bebo, velho Imagina se eu bebesse, mano Comandante Helion Chegamos, como prometido No prazo Nós chegaríamos mais cedo Mas o Bruno Play Queria conversar com uma elfa Ali no canto Aí eu tive que segurar a vela lá, mano Mas tá tudo susto, tá? Por que que eu tô molhado? Não, não é nada não, senhor Tinha chuva no caminho Chuva, chuva Pegamos um mau tempo com o Pegasus Ah, tem quase muito Vamos lá Você vai me levar pro quartel general da grande elfa? Disseram que essa elfa é muito bonita, é verdade? Vai ser o Faustão Fala o nome do outro Não sei se já chegou, né? Não lembro Mas ele faz dessas mesmo Faustão é doido, velho O programa o nome da mulher é bem esquisito Ele falou Ah, sim, sim Então, então E aí, rapaziada Qual é? Qual é a boa? Beleza? Seguinte Chegando aqui na área, hein? Pra cumprir a missão É nóis Paz, irmão Eita Peraí, peraí, peraí Volta, volta, volta Tô com vergonha, velho A elfa é bonita, bicho Sai daí, ô, Zezão Fala com a elfa primeiro Ah, velho Sério? Não que você vai ficar na frente Eu quero ver a elfa, mano Ah, mano Eu fiz mal de tempo Oi, elfa Tudo bem? Você vem sempre aqui? Você é a comandante, né? Essa não colou, né? Desculpe Mas e aí Passa a missão Ah, legal Não, tô interessado Legal, muito bacana A cidade era bonita Tinha muita gente Legal Mas fala aí Qual que é o seu WhatsApp? Me dá match lá no Tinder Por favor Tô precisando Urgente Se uma elfa como você Der match lá Vou ter muita moral Lá no Tinder, mano Please Ajuda aí, ô comandante Falando dos problemas Que ele menta Aí é top Mas só lá no Facebook Depois Tá traduzindo as legendas Ai, cara Uma hora eu fazer Uma hora eu fazer, mano Tradução zoada do Terra Mano, se eu tivesse full time, cara Pra mexer com vídeo E essas coisas Vocês iam ver muita merda, velho De verdade, mano Eu não sou tão bom assim Pra fazer coisa engraçada Quem faz mais é o G Mas quando eu tô inspirado Fim Você se segura, bicho Epa Oi, elfa Eu pei de level Significa que eu tô Alto na hierarquia Então, assim Sabe Só uma pergunta Vamos jantar lá na No No bar do Zé Lá tem coxinha Sabe Coxinha de frango Eu não gosto de catupiry Mas pra fazer moral Ó Se você quiser Eu junto um pouquinho Mais de gold Nas missão Aí eu compro pra você Um risole de camarão E aí, topa? Pera lá, elfa Por favor Eu te pago um salgado Já tá pior com o paizinho Já casou Como é que é? Tá pior com o paizinho Já casou Né? Esse aqui é desesperado Ai, cara Tá bom Eu vou embora Mas eu volto, tá? Tchau, tchau Chuchu Flávio Hard TR Sim, sim, cara Tamo no TR, mano Nossa, eu tava cheirando Pilar ali, velho Eu fui olhar o chat Da Twitch E eu olhei pro teto Tava lá Travado no pilar Beleza Vamos pra onde agora? Eu acho que é fronteira Deve ser fronteira Acho que é uma parte bem chata Se não me engano Invita aí, cavalo Beleza Vou invitar aqui, mano Só um segundo Vamos lá Acho que o meu tá mais fácil É lucy.tail Lucy.tail, né? Adicione o aí, ó, Flávio Então eu vou tentar adicionar ele aqui Cá Caval Mandei aí, cara Vê se foi Apareceu um Pocotaro aí É eu Tá bom Acho que agora é fácil Não tô adicionando ele Tá bom Tão bom quando a pessoa não tem aquele link complicado, né, cara Porque, mano, tem uns link que, meu Deus, velho Adicionei, então Eu convidei pra, pra coisa Será que ele já tá na Na PT? Mas é um Mystic, mano É Mystic? Não, não é, então Acho que eu adicionei errado Então a gente adicionou errado, velho Calma aí Calma aí Tenho certeza que é só Não, eu adicionei certo É uma Valkyrie, ó Ah, é? Eu adicionei um Mystic, lembra WTF, mano Moleque, como é que Só cavalo aí tudo junto? TK.VAL Ah, tá explicado É que eu tinha bloqueado antes Ai, peguei coisinha de Agora que eu vi, mano Tô level 40, velho Aê, consegui Opa, eu vou pra mão level 41, Pocotaro, mano Ai, errou E aqui Olha a Safira, velho Nice E aqui Um Cinder, mano Não, um Cinder não É o Blizz Hertz Vou equipar, velho Tchau Zebra Agora eu tenho um Lobo Maldoso aqui, ó Pra ser minha montaria Desculpa, mas você A Era da Zebra já era Vamos pegar mais um level Só que a gente vai no Necromance No Necromance já, né Beleza Tá, ok aqui Engraçado, vocês falaram que era level 40 que ganhava Elite? Ou não? Level 40 ganhou até 7 dias Mas eu não ganhei Elite, não Ganhei o Cinta na caixinha aqui Nice aqui? Tem que abrir Ah, sorry Do Brawler Ae, bichão Deixa eu ver Aqui tem uma montaria também Uma montaria feia Deixa eu ver isso aqui É, preciso Vamos lá Diamante, hein Diamante, diamante, diamante Diamante Rubi Essa montaria é permanente Ah, é? Pode até botar no banco Ui, é legal Legal, legal Fazer uma graninha Tá, vamos Se eu queimar esse Elite aqui Ele já acumula com o outro, né? Acumula Beleza, então, ó GG Eita, diamante Vai me ajudar a vender muito inteirinha, velho Olha, tá aqui já Como é que a gente vai pegar só mais um level Que aí a gente vai A gente vai Todo mundo vai pra Necromancer Bom, beleza Vamos Vamos ver aqui o mapa Tá, é Temos que ir pra Essenia Então Vamos lá Pegar o Village Atlas Aqui Vamos pra Tria Bora pra Tria, povo Vamos pegar o Express Ó, o Caval tá aqui Já, ó Nice Deixa eu ver Se ele quiser entrar no Discord Eu acho que Pode chamar ele Verdade, mano Tem o link do Discord aí, mano Se quiser entrar aí, cara Aí a gente é A ideia daqui, mano Tentar convidar ele Tria Tourist Ok Apesar que ele tá no chat Que o outro Discord Mas se quiser entrar aí Chamei Ele tá em qual Qual chat Ele tá no Da Guild Ah, ele tá lá Então, tem Aqui na live Eu deixo o link do Discord Do Noob do Milo Bom Que é o nosso canal no YouTube Quem não é inscrito ainda No nosso canal no YouTube Se inscreva lá Também Tem bastante conteúdo Terinha lá Fora as lives Fora as lives Que eu vou pular também Então se você quiser rever Algum momento épico Aí do Tio Foice Nas suas Noobies Nas suas Paiassada Só colar lá também O canal é muito bacana Não tem só Tera lá também A gente faz outros jogos também Mas a Noobies Continua em qualquer jogo Destreza é a única coisa Que não tem no canal Infelizmente Ele que é o Guildmaster Ah, ele Então ele é conhecido De vocês Hum Então, nossa Então ele é o chefinho Tem que portar Dei em perto dele Melhor live É K9 Nossa, cara Nem fala Mano Peraí, peraí Vou mostrar Agora Lobo Malditão Tem quatro olhos Enxerga mais que aranha Peraí Errou o lobo Uiva Olha a boca dele Chega a brilhar Que da hora Isso aí Grita Grita que é nóis Pula Lobinho Pula Lobinho Olobo Pará Volve Subiu Eu tô jogando muito, velho, com a Reaper dele, coitado, bicho. Então, mano, eu já joguei com ele, eu sei que ele joga bem pra burro, velho. Aí ele apanhando toda hora, eu falei, mano, do céu, eu só deixei o cão, velho. Que inferno, bicho. Tinha hora que eu perdi as estribeiras, mano. Mano, acabava de ressuscitar, o bicho matava, velho. Mano, dava muita raiva isso aí, velho. Sim, ótimo. Não, isso que eu falei que eu ia fazer o Gatrin com esse personagem aqui, mas pelo jeito ficou pra depois o Gatrin, né? Falei só isso que eu comprei uma Felicity logo no começo, assim, e aí cada um... Né? A Brawler eu consegui pegar Master Gatrin em todas as categorias. Só não tenho paciência pra ensinação. Mas é bem de boa, velho. Vamos reunir aqui, ó, os parques. E aí, rapaziada! Nossa, eu tô achando que eu tô de braço, já apertei o bagulho aqui pra dar o Gatrin. Nossa, eles morreram muito rápido, velho. Ai, achei o bico. Esse Hiro. Mano, o Hiro, velho, ele é muito mal, velho. Sério. É. Nossa, maldade. Vou vencer, vou vencer, vou vencer. Uhul! Bate uns bichos aí, mano. Matamos. Já já nós pegamos, né? Tá, completou aqui, agora... É, mano, você tem que andar demais, cara, essa Quest aqui, mano. Esse arco de Tria eu não gosto, achei muito chato, velho. Esse aqui e aquele de fronteira também, a parte de fronteira que é na floresta. A parte do deserto é legal. Acho que da hora também é a dos Argon, mano. Ah não, a dos Argon, cara, é... Ultimamente eu não tô fazendo ela nas lives, mano, mas eu quero ainda fazer ela 100%, cara, a dos Argon, mano. É muito massa. A missão da Arkaia lá é muito boa. Né? Valter Kai. A da Kai eu vou tentar fazer com esse Brawler aqui. Os caras matando os negócios. O Priest matando e eu aqui fazendo gateway. Tudo certinho. Pra que esse ignorância? Pra que agredir? Eu já saí de uma vez que eu tava jogando de místico, foi o primeiro místico que eu fiz. Meu amigo meu tava de Slayer. Eu tava batendo mais que ele. WTF, velho? Por esparrudo? Né não? Peste maldito, peste maldito, lalalalalala. Lá na casa. Você é o lobo azul soltetante? Pule lobinho, pule. Ao infinito. E alê! Isso aí não voa. Isso não voa, então tem que ficar pulando. Pra simular voo. Ai, cara. Ai, pô, loucura. Oh, shit. Isso aqui eu acho que é um dos únicos mapas do Terra que tem chuva, né? Eu acho que é. Calivan eu sei que chove também. Mas acho que fora a Calivan é aqui que tem chuvinho. Eu achava legal no Shaya. No Shaya nevava, chovia, sabe assim? Ele tinha controle climático. Eu era mal louco, velho. Aí. Agora tem que ir lá na PQP, mano. Ah, mano. Eu vou abandonar o lobinho. Lobinho soltetante. Vamos pegar o lobo do Raio Negro. Esse aí é o melhor. Lobo Dark. Voe. E o bloco. Olha, mano. O dash desse bicho, velho. Não acaba, mano. Mó nitrado, velho. Need for Speed mod 1, mano. Eita, pera aí que acho que eu fui errado. Não, tô. Tô quase certo. O Luciano podia fazer um sharpening. Mas acho que ele já deve estar meio cansado, velho, de upar tanto, mano. Mas diz que ele é o PQP 40 num dia. Num dia, né? Vamos upar e fazer só a DG. E aí, por que eu vim aqui? Não era aqui, não? Vocês já mataram o bicho, né? É aqui onde eu tô. Tem que pegar umas pedras aqui. Eu passei aí, por que que eu não fui ali? Olha o diacho. Pega as pedras, fala com o baú. Pera, é mó doido, né? Tem que falar com o baú, velho. Não tá lá pra pegar o que eu acho que eu já peguei. É. Tem que esperar um pouquinho, velho, tá? Mas demora, não é só. Alô? Vamos trocar o canal, é mó doido, velho. E aí, bugou? É que ela demora pra ele, sabe? Vamos trocar o canal, vai trocar o canal. Vamos trocar. Três de quatro. Quatro de quatro. Fala com o baú. Eu lembro no Nogiri, cara. Logo no comecinho tinha uma quest que tinha que falar com a pedra, mano. Eu falava, velho. Que doença, bicho. O jogo faz a gente falar com a pedra, mano. Ah, mano. O Tera, não. O Tera se supera. Ele faz um guerreiro graduado catar bosta, velho. O Tera ganhou. Os bichos mortos, né? Falar com o morto, exorcizar não sei o que. Uma mó zona, velho. Uma mó zona. Tá, eu vou matar também. Eu quero matar também. Eles estão solando tudo aí. Dei um pulinho no bicho. Se não, eu não consigo saber. Tá de morte malatado na frente da igreja. Vamos lá. Ok. Agora tem que vir aqui onde você tá logo. Naquela parte, né? Matar um cara. Vocês já mataram pelo jeito, né? Matar agora. Ah, não deu nem pra dar o Jackhammer nele, velho. Que droga. Olha, tem que voltar lá. É, vamo lá. Vamo lá. Depois tem que voltar pra trilha, hein? Raio negro. A pra trilha é de boa que a gente pega o... O negocinho lá. Enfim, voltou a energia. Caramba, Kybe. Que tenso, cara. Isso aqui cai energia toda hora. Não pode dar uma chuvinha. Saco. Aqui teve uma época que era assim. Agora parou um pouco. Caramba, velho. O level não vem, mano. É, porque a gente não desligou a caixinha. Eu. Ô, Paty. Eu... Essa aqui é do Elite, cara. Ih, Sérgio, é muito bem-vindo aí à live, meu jovem. É, esse lobo que parece um rato preto aqui, ele vem no Elite. Eu tenho esse lobo preto, mas o que não voa, da época da Brawler. Ô, 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 ô. Ordban, Ordban, Ordban. Nunca tinha visto esse. Nem lembro ainda. Tá vacilando aqui. Nossa, mano. Mota morre tão rápido, velho. Fica não, Paty. É, quando o Elite acaba, some, cara. Sim. Eu gostava daquele leão preto que tava lá. Eu acho que eu cheguei a pegar ele numa live. Beleza, agora, Patria. Vamos entregar. Beleza, vamos lá, então. Acho que o Flávio tá de Elite, né? Sempre tá de Elite. Né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Será que eu bugo, velho? Sei que isso não é novidade, né? Massa. Vou até jogar esses dias, só tinha jogado no lançamento. Caramba, Paty. Nossa, cara. Você é das antigona mesmo, bicho, da hora, mano. Olha seus buffs aí, tio. Ah, beleza. Oh, verdade. Eu tô esquecendo de equipar a Battle Solution, cara. Mas eu falei que eu acho que eu não precisei, tá bom. Mas é bom, é bom colocar, ajuda. Só se você comprar, mas eu duvido, já que é bem caro. Ah, voltou. Ah, tá, já sei o que tá acontecendo. Deu B.O., hein? A missão travou a live, né? Ah, tá. E aí, cara? Beleza? Cumpri uma missão, né? Eu quero meu dinheiro, mano. Quero meu dinheiro e minha XP, velho. Passa um XP pra cá. Isso aí, certinho. Obrigado. Qual que é a próxima? Ah, eu peguei 41, mas falta a tua. Ah, eu peguei também. A gente pode encerrar com a Necromance. Vamos, vamos encerrar com a Ana, então. É, meia-noite, já. Vamos encerrar a Necromance. É 42, né, a Necromance? Ah, não. Já dá pra ir, já dá pra ir. Vamos, vamos lá, então. Dejou dou, Flávio. É, deixa eu ver, eu sou o líder, eu sou o da Extensive. Ah, é você que é o líder, eu? Enjoei do WoW, aí resolvi jogar o Tera, depois de jogar o Beta no console. Da hora, cara. O Tera tá bacana ainda, cara. Ele mudou recentemente o sistema de encanto dos itens do endgame. E ficou bem legal, mano. Agora tá bem mais fácil, sabe, do que antes, cara. Pra coisar. Caramba, bicho, a gente já tá fazendo essa DG, velho. Que nice. Por isso, life. Isso aí, cara. Bora? Bora. Bora! É hora do show! Vou botar meu petzinho. É isso aí. Olha o rei de quem. Pra mim não é não. Pra mim não é não. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vai fazer graça. Vai ficar rodoopiando aí não, jadão. Esse costume aí que o Hiro tá muito lindo. Tem a minha ninja no meu art. Deixa eu ver, qual que é o costume do Hiro? É aquele que tem as patinhas de gato. Ah, tá. Tá. O pei. Errou, bichão. 42 na veia, maluco. Você me passou, não sei como. Né? Ah, eu já sei como não usei o baguio do God Diego. Ah, então foi isso. É que eu vou te passar de novo. Aqui é na brutalidade. Mas tudo bode build, pô. É build? Build. Bota aqui, ô doidão. Tá cego? O meu brother só tem um problema. Ele é meio vesgo, velho. Aê, cara. Shield. Pegou já? Ah. Estão batendo o bicho. Resetou. Resetou mesmo? Ah, não sabia. Nossa, eu sempre fiz esse boss assim. Nunca... Também nunca tinha levado ele ali pro campo, né? Nossa, que saco, velho. Fica parado aí pra eu dar o grito, doidão. Ah, eu não. Vamos cuidar desse boss. Não posso dar muito foco desse bicho. Rapaz, tá difícil pregar o agro desse bicho, mano. Vou pegar uns bagulho aqui. Eita pela, velho. Voei. I need healing. Oi. Cadê o cara? Caramba, tá ruim de pegar o agro dele, velho. Ah, meu Deus. Ele é chato. É, ele fica piruletando toda hora, mano. Cara, eu não sei se eu tô lagado. Eu não tô conseguindo ativar as skills direito. Tô apanhando muito, velho. Tem que usar o nosso, não tô nem. Não, eu tô usando agora. Eu não tô. Ai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. É o cacete. Ai, meu Deus. Vamos ver. Puta, ele ferrou você, bonito, hein. Tem sim, velho. Mas me matava, maldito. Ah, ele matou ainda, mano. Charopeta, velho. Só pra ferrar comigo no final, mano. Nossa, que desastre foi esse boss, velho. É meio chato o mirar, mano. É muito forte. Tem alguma forma de conseguir amp free? Porque eu não tinha nenhum e tô com 30. Ô, Cazu, é porque você tá com elite, cara. O elite te dá uma certa quantia de amp por dia, mano. Dá 15 amp. É 15 amp, né? Eu tô, acho, com 200 e poucos amp lá, cara. Opa, começou a dropar avatar, hein. Nossa, a minha armadura ainda é 3 cristal, cara. Que bosta, mano. Cadê os 4? A minha também. É que essa do 48 é uma bosta, né? Vou agarrar os mob lá atrás. O Gê vai sentir orgulho de você. Pera aí, ainda tem um Zé Ruela aqui atrás. Eu tenho que aprender a jogar de Slayer, mano. Todo mundo fala que Slayer é bom. Então, eu particularmente, eu acho horrível, cara. Eu não consigo jogar de Slayer, mano. Aí tá chegando os bichos aí, gente. 5 de 22. Caramba, velho. Tinha bicho aqui ainda, mano. É que eu trouxe lá do outro lado. Ah, tá. Nossa, mano. O meu jogo, ele tá um pouco, sei lá, demorando a responder. Porque eu fui sair do lobo, cara. E não queria sair, mano. Tem coisa. Minha classe favorita, Zé Ruela. Minha classe favorita. Da hora. Sério? Da hora. Foda. Aí é nóis. Vamos lá, primeiro boss agora, hein. Esse aqui é mais de boss, né? Esse boss é susto. Acho que o mais chato é aquele segundo, né? O segundo que é meio punk. Vamos lá, brigar com orisque. Só vem, bichão. É nóis, hein. Ô, vadio. Então, se é assim, então. Oi? Ah, não acredito. Vem, me derrubou duas vezes, mano. Ó, que bichiga, cara. Mano, tá muito estranho, cara. Volta aqui, lescão. Eita, meu. Eu tomei. Tinha caído. Nossa, sabe como tá lagado? Meu Deus, velho. A live pode travar um pouquinho aí pra vocês, hein, gente. Que aqui tá dando up load zoado, viu. Travou um pouco. Eu li aqui. Vai com um bichinho, velho. Esse bichinho dá um dano. Sim. Dá uns e-boost também, cara. Nossa. Ele apanhou tanto que ele ficou até desconsolado ali, velho. Cacete, viu. Eita, pra eu ir lá, velho. Nossa. Que que foi isso, bicho? Onde é que eu tô? Onde é que eu fui? Pra onde eu vou? Tá com mais da metade da vida, eu morri. Né? Eu achei que eu tava com a barrinha de rede ativa lá, mas não tava não, mano. Nossa, cara, tá muito lagado pra mim hoje, bicho. Cê é louco, mano. Que merda. Eu não tô criminando, não. É, porque... Nossa, tá horrível, cara. Ele tá... Tem hora que ele dá uns saltos, mano. Ixi, vai, vai, vai pular, hein. E eu não tô... Tem hora que eu aperto a skill, não vai, velho. Eita, freula, velho. Me cura. Morreu? Vai, ô, palhação. Toma. Trouxa, velho. Pera. Nossa, veio duas luvas, velho. Cara, acho que é no Wargauntler. Pra namorizar o Ash de novo. Fica difícil ser healer, hein. Oi? Pra namorizar o Ash de novo. É, filho. Healer é tenso, cara. É uma roll que eu não pego pra jogar, velho. Cês já viram como é que eu jogo nas normais, mano. Imagina eu de healer, velho. Mas no contrário deve ser bem melhor. Não, deve ser horrível, mano. Healer eu só pego no Overwatch ainda quando sou obrigado, velho. Porque... Ainda joga de luz, hein. Nossa, vai ser na live aqui pra mim. Não sei se... Tá travando aí? É, vou falar isso aqui. Não, é. Daqui tá travando bastante também, gente. Eu peço desculpas aí, viu. Acho que eu tô falando no upload ainda. O upload deve ter alterado, não é? Hoje não tá um bom dia pra live, infelizmente. E agora, como a gente tá no meio, eu não posso reiniciar. Nossa, esse bicho, ele é malvado com esse escudo, velho. Tá frio, vai, véi, sai. O que foi isso? Ai, meu Deus. Eu nunca mais vi... What the fuck? Oh, shit. O poison, velho. Não vi o poison. Uma coisa que eu nunca mais... Ó, ó, tá vendo? Eu tô apertando os botões, não tá indo, velho. O... O... O cacete, fi. É no tanque, tem que mirar, ô, doentão. Tá legal o negócio, viu, velho. Cuidado. Então, uma coisa que eu nunca vi esse boss dar mais, é aquele raio da morte dele. Sai daí, sai daí, bro. Ele dá ainda. Dá, né? Nossa, velho, eu tô morrendo. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Die frame, bicho. Oh, cacete. Nossa, usei o scroll. Caramba, velho. Mano, tá travando demais, velho. É, nós vamos andar defendendo o... É, eu não tô conseguindo, ó. Eu aperto as skills, ele... Ele pensa pra fazer os negócios. Eu penso. É, mano, é zoado, velho. O outro boss, eu acho que eu vou morrer pra cacete, mano. Ó, morri de novo, velho. Cacete, bicho. Tá muito... Tá muito ruim. Não, sem contar com os cristal, foi tu pra bosta, pelo jeito, né? Foi, não. Foi, não. Ah, é verdade, a gente tem o... Ó, o espírito da pobreza no Terra. A gente fica pensando que vai perder os cristal. É, mano, então. Aqui também tá muito zoado, cara. Eu não sei o que aconteceu, mano. A conexão ficou ruim de ou nada, cara. Cadê ele? Ó, eu quero sair, mas não consigo. Eu tento dar o iFrame, nem o iFrame eu consigo dar, cara. Ó. Mano, eu tô defendendo, velho. Não vai, bicho. Que bosta, meu. Então, eu morri. Que saco, mano. Falei que meu PC tá tudo bosteado, velho. O próximo boste vai ser uma delícia. É então, Fepo. Tava de boa agora há pouco, mas o upload agora começou a ficar zoado, cara. Você tem uma ideia? Meu upload é 2 MB. Eu tô upando 1 MB e pouquinho, pra você ter uma ideia, cara. Tá mó lagado, mano. Isso. Agra nem mim, nem mim. Vem pra cá, na mesma mão, faz. O que tá faltando? Aqui, parece que tá dando pra jogar melhor. Vamos ver, até quando. Pode deixar de travar agora. Tá travado aí? Aqui, a live tá acontecendo pra mim. Mas, tá com uma boa queda, sabe? Na qualidade. Olha, eu travo. Nossa, ele... Cacete, velho. Se eu não tivesse com o negocinho ali, mano. Vai, 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 vai. Não perde, não. Eu queria poder sair de perto, velho. É, eu queria poder sair de perto, mas não tá indo, velho. Ai, cacete. Nossa, mano. Bati meu recorde de morrer nessa DG, velho. Miminho, agro, tonto. Vampire Field. Meu cara, Shield tá segurando. Isso. Caceta. Defende, fi. Defende. Ai, cacete. Nossa. Eita. Vai dar um pulão, vai dar um pulão. Cuidado. Ai, meu Deus. Esse pulo dele é muito da hora. Ó. Ó. Estamos, as bestas. Estamos, 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 estamos. Estamos, estamos, estamos. Nossa, cara, tá muito estranho Eu dou os comandos das skills, não vai Morreu, aí errou Matamos, riu, pamo Ô mano, 44, velho, nice Um level a menos do que a gente achou que ia pegar Mas tá bom Tá bom E eu peguei a arma avatar, hein Eu também Conseguiu? Nice, easy Vamos fazer a dancinha de fim de live aqui dentro da Da devinha mesmo, só vou encantar a arma Vai daí, mano Amorando por quê É, essa aqui Vamos lá Ho, ho Não perde no Bingo Não perde no Bingo Você tem Elite Rapaz, mesmo com Elite, mano Tomei um sarrafo desse bicho, velho Foi intenso Vamos lá, tá quase, né Velho que dividido Oxa, a live atrasou tudo É, não, deve estar terrível aí, cara Porque o Twitch começa a atrasar a live pra... Aff, acabou meus coisas Depois eu termino de encantar, então Beleza Ah, ok É isso aqui Vamos então encerrar a live por hoje Tá Amanhã tem mais Mesmo horário, hein Vamos lá, povo Se alinhe Tá aqui onde eu tô mesmo Pode se alinhar aí Aí Vamos lá pra dancinha de final de live Rapaz, que treta, bicho Foi, foi tenso, hein Mas conseguimos Conseguimos Foi bacana Foi legal Cadê o Riro? Não vai aparecendo a dancinha não, Riro? Pra cá, Riro Cola aqui, jovem Ai, gole Bom, beleza, então Galera Quero agradecer aí a todos que participaram da live Ficaram aí até o final Muito obrigado mesmo, tá Bem bacana aí Desculpem pela travada da live Mas não foi culpa minha A internet aqui resolveu ficar zoada Aliás, tudo tá meio zoado aqui no PC Tá meio complicado aqui pra mim Mas vou tentar dar um jeito amanhã aí Pra acertar tudinho aí 10 horas da noite amanhã Continua Rupando aí o nosso meu Brawler Vai ficar fortinho Não é não? Bruno Play Obrigadão aí Agradecer também ao Riro E o Caval Chegaram aí também E estão upando com a gente Beleza? É isso aí Galera, então Até mais Tchau, tchau E sayonara Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve lá Beleza? Falou, povo Boa belaza Beleza Boa 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 Obrigado.